Olá pessoal seja bem vindo aí no canal novas tecnologias aqui quem fala é o Glaucio eu tô aqui com mais novo gerador de ozônio tá que eu montei para Edna tá eu vou deixar nos comentários aí o link do do trigo plasmado da Edna tá muito bom tá usa a tecnologia de plasma lá na no cultivo do trigo tava até mandar aqui para mim um de teste aqui eu vou testar o trigo e de repente vou usar só o trigo dela tá mas aqui tá o gerador de ozônio esse aqui ele encomendou tá já tem um tempinho que eu tô montando ele com todo carinho vocês sabem que eu sou bem enjoado com as coisas né então eu gosto de fazer tudo certinho esse aqui ela pediu para ozonizar água óleo e o que for tá bom então esse aqui é ideal para isso ó vou abrir para vocês o dela pediu para ozonizar então precisa de uma bombinha de oxigênio essa de aquário tá então tá até difícil conseguir e aumentou o preço de tudo né esse negócio de pandemia tá todo mundo aproveitando para aumentar o preço das coisas complicado então tá aí ó olha só é o que que eu fiz olha esse aqui é o reator tá reator dele bonitão tá aí essa aqui é aquela tampinha do do amaciante P tá né propaganda não mas tem que falar o nome porque senão vocês não vão saber qual que é ele dá certinho aqui tá vendo ó ó no tubo no tubo do do da lâmpada né da nossa lâmpada de fluorescente aí tem muita gente falando que a lâmpada de fluorescente é isso ela ela pode quebrar ela pode quebrar só tem que ter muito cuidado tá gente tem que ter muito cuidado é vou falar aqui também não vou esquecer de falar da coisa do 110 volts 220 não vou chegar lá que é uma galera aí que aqui no caso do Rio de Janeiro aqui é tudo 110 volts tá só se pedir 220 que eles ligam mas eu só testei esse equipamento aqui em 110 volts por isso que eu coloquei nele até uma tarde aqui atrás eu vou mostrar onde sai o fio escrito 110 volts então para quem tem é 220 faz um teste tá bom então eu testei ainda em 220 volts mas vou até testar que tem muita gente perguntando então tá lá tá aqui o reator então vou falar um pouquinho do reator tá vou falar um pouquinho aqui do reator tem um tubo de dois e meio aqui dentro então na verdade o reator eu monto no tubo de dois e meio coloca uma telinha por dentro dele e uma telinha amarrada por fora tá vendo com fio é de aço e nox também o dela eu coloquei tudo em ax nox agora chegou o rolinho de aço aço inoxidável o meu outro tá ligado ali fazendo uma zoeira danada ali tá vendo ó ó essa zoeira é dele você está dando para ouvir aí no áudio e eu deixei ele ligado né começou uma dorzinha ontem cabeça tal eu deixei ele ligado dá um sono mas tem que deixar tudo aberto janela aberta tudo aberto deu um sono dormir mais quatro horas acordei agora o ozônio dá sono na gente ele faz a gente parece que ele faz a gente dormir e quando você está dormindo seu corpo né suas células estão reconstituindo né então ele acaba fazendo a gente dormir mas é legal eu deixo lá no quarto tudo aberto sacada aberta porta aberta e deixe ele ligado ozonizando ele não ele é ambiente tá aquele lá não tem bombinha não tá vendo ele é ambiente ok então tá esse aqui tem bombinha ele serve para ambiente você deixa ele ligado no ambiente aqui ó e ele vai ozonizar o ambiente agora se você colocar na água colocar na água se colocar uma uma pedrinha aqui melhor ainda tá e que eu não encontrei não tá a gente não tá encontrando muita coisa para comprar né é meio complicado se eu encontrar ainda vou mandar para junto para elas que só semana que vem que vão pegar comigo aqui então se eu encontrar a pedrinha eu mando se eu não encontrar porque eu já tentei não consegui tá é então é isso esse aqui então a rola lá dentro né tô falando aqui do 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 reato então tá rolando lá dentro dentro dessa dessa esse tubo de de dois e meio tá tudo de dois e meio de fora o de três então porque que eu coloco ainda um tubo pulado de fora porque a telinha que tá pulado de fora ela simula aquele tubo de ácido inóxido que dá e dá também dá dá mais ozônio por dentro né mas também dá ozoniza por fora então aqui nesse caso eu não perco nada eu até a parte de dentro onde gera mais ozônio e a parte de fora também que gera ozônio eu pego os dois lados entendeu então eu eu achei muito mais eficiente tá você ter um tubo ainda por fora para pegar o ozônio que que gera para o lado de fora tanto do do se for montar aí um de de tubo de de ácido inóxido você ficar sabendo lado de fora dele também gera ozônio tá então pouco mas gera tá então aqui desse jeito eu aproveito tudo é só ter cuidado para não deixar cair tá até colocar uma tarde aqui de frágil aqui em cima para não deixar cair aqui do lado eu colei tá vendo por dentro aqui você vai falar para mim aí a mas você colocou uma peça de plástico aí tem o plástico do do fio mais aqui dentro eu peguei o fio né o fio de de assim as inóxido amarrei aqui a telinha um fio ele vem o fio já que se nós vem até aqui assim mais ou mais ou menos ali dentro aí eu amarro né eu faço a junção com fio de cobre mesmo assim eu peguei o o silicone silicone siliconei tudo ele todo fio siliconei a parte de plástico toda essa parte de plástico aqui que fica lá dentro tá toda siliconizada tá tão as três camadas de silicone então só tem um lugarzinho mesmo onde o ar né onde o ozônio fica tá nesse caso aqui nem fica muito que ele empurrado para cá ó ele empurrado para cá então aqui também todo siliconado fio também por dentro é todo siliconado então o ozônio não entra em contato hora nenhuma com peça de plástico porque não pode porque se ele entrar em contato com plástico ele vai gerar um gás tóxico tá então é eu já ouvi casos aí que clínica mesmo de ozonioterapia pessoa fez o curso não ensinaram para ela professora tava mostrando lá no que assim tava usando tava usando o material de plástico e as pessoas tava passando mal então não pode usar nada de plástico então tudo ou se não fosse se não for peça de silicone você compra é aquela que negocinho de silicone você compra na casa do 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 material de construção né e silicone as partes as partes de 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 plástico né passa silicone para siliconar essa é uma uma solução bem legal então você vê que eu passo bastante silicone eu gasto aqui no imédio uma bombinha daquela de silicone tá que eu silicone bastante eu passo bastante silicone e passo várias mãos aqui ó eu coloquei silicone para colar na caixinha porque vou tirar né para fazer algum reparo alguma coisa assim e também ele é molinho ó qualquer batizinho que daí fica tremendo né por causa da bombinha vai ficar vibrando é legal deixar funcionando no chão não deixa funcionando em cima de mesa assim ele pode vir vibrando assim e cair no chão tá então é outra dica se fizer com bombinha deixa no chão tá deixando falar isso com a média aqui ó o sistema que você já sabe né a única coisa que eu coloquei a bombinha aqui ali embaixo tá aquela peça nossa de micro-onda tá aqui capacitou né de micro-onda aqui tá bobina de fit 1 o que eu coloquei diferente aqui foi a bom a bombinha eu coloquei em cima o positivo e o negativo dela eu já coloquei onde que entra o fio aqui na hora que liga lá na extensão lá acontece a mesma coisa essa bombinha não tem de liga desliga tá todo mundo aí que usa sabe ela não tem então na hora que você liga na na rede lá ela já liga automaticamente então já começa a zonizar tá ela já liga e aqui eu coloquei uma câmara de sílica foi o tamanho que eu pude colocar tá então eu coloquei uma câmara de sílica aqui né fiz um furinhos aqui do lado colocar aqui ó fiz um furinhos aqui do lado fiz outros furinhos aqui do outro lado um vestido a perceber aí ó bonitinho para entrar o ar né ele não esquenta esse equipamento que não é de esquentar mas se esquentar tá entrando aqui é ea bombinha nesse caso ela como ela puxa oxigênio de fora do ambiente para jogar o ozônio então esses buraquinhos aqui ó é ideal na hora que você fecha ele aqui ó na hora que você fecha ele aqui ele vai puxar bombinha de oxigênio vai puxar o ar por aqui e por aqui né dos dois lados e automaticamente vai ventilar né todo o equipamento lá dentro vai ficar puxando o ar dos dois lados para ela e vai ficar ventilando vai puxando o ar de fora né e aqui ela vai ficar fechada mesmo se o equipamento quiser esquentar um pouquinho vai vai resfriar que vai ficar entrando o ar aqui e aqui né em cima dos dois equipamentos aqui é que fica funcionando direto na energia né capacitou e a bobina então vai ficar entrando o ar aqui que a bombinha tá puxando tá então fica fechadinho fechadinho vai entrar então o ar vai entrar né ambiente vai entrar aí na bobina na na bombinha a bombinha vai jogar o oxigênio aqui vai passar dentro da câmera de sílica vai ressecar né vai tirar a umidade do equipamento e quando você tira a umidade tá do ar para passar do oxigênio né para o o oxigênio passar no reator é chega produzir dez vezes mais a quantidade de ozônio do que você não é se não colocar colocar e não colocar dá uma diferença enorme você chega a produzir dez vezes mais ozônio ok então essa é a dica sempre quando for colocar bombinha de oxigênio você joga passando dentro da da sua câmara de sílica e aí ela vem ó entra aqui tá entra aqui passa aqui aqui tá vai estar gerando ozônio e sai por aqui ó sai por aqui aí você vai ozônio usar o que você quiser aí tá beleza é isso aí tá então bom é bem simples né tá tudo aí eu devo colocar na descrição novamente o material mas tem tem outros vídeos que tá lista de material tá eu vou limpar um pouquinho fica toda hora pegando alguma coisa então é só passar um sabãozinho aqui aqui tá o nosso potenciômetro tá eu coloquei dessa marca aqui coloquei ele virado para mim agora é desse lado aqui então aqui ele tá esqueço mesmo ele tá no mínimo você vai ligar ele vai estar no mínimo fica tá vai dar um barulhinho bem pequenininho tá e quando você girar como ele tá fechado tá lacrado não vai dar um barulhão igual aquele dali não ó vai dar não ele vai dar um barulho mais vai vai reter mais eu vou colocar uma numeração aqui colocar aqui 10 aqui 0 né vou escrever aqui vai ficar melhor vou colocar aqui zero aí chegar no meio do caminho vou colocar um 5 aqui e no máximo aqui eu vou colocar aí 10 né vai ser o máximo então ele começa sempre no mínimo deixa ele sempre no zero né vou escrever um zero aqui e aí vai ó aí coloca uma escalinha aqui né e o máximo é aqui esse aparelho aqui tá dando em média de 40 micrograma por hora de ozônio isso é muita coisa tá então não é bom nem ficar perto tá tem que deixar o ozônio dissipar no ambiente ele procura igual aqui você deixa o aparelho esse aparelho ali ó você pode colocar dentro do carro ele é sem bombinha tá vendo você pode colocar dentro do carro para higienizar aquele trabalho de higienização de automóvel tá é feito com o aparelho de ozônio então você bota dentro do carro eu tenho gente que já tá pedindo já para para fazer o ozonização de automóveis é um trabalho né que você pode poxa cada ozonização aí de um automóvel que o pessoal gosta né de carro né que no nosso país então é média de 150 reais você pegar 10 carros por dia para ozonizar é 30 minutos uma hora no máximo vai ficar ficar lá ligado dentro do carro com ar condicionado ligado você faz 1500 reais um dia tá ou mais dependendo da sua cidade aí então o custo benefício né aquele lá para ambiente né eu tô fazendo eu tô fazendo ele eu tô fazendo ele é 690 reais tá bom ainda tá 690 reais ok esse aqui esse aqui é mais 100 reais então vai dar 790 800 reais tá esse aqui porque dá muito trabalho tá dá muito trabalho não é um negócio bem artesanal então você vai fazer vai testar vai fazer vai testar tem hora que dá certo tem hora que não dá certo em colocar testar de novo é ele pode fugir você pode colocar perto demais a telinha de dentro com a de fora ele pode ficar fugindo centelha entendeu então praticamente não vai gerar pouquíssimo ozônio então tem que fazer vários testes tá aí é bom fazer teste à noite que a noite você vê ele ficando todo azul você vê se não tá pulando nada com ele aberto antes de fechar então eu tô com ele aqui umas três semanas testando antes de fechar tá eu não faço já fecho tudo não é assim não tá então demora um aparelho demora muito fazer tá e como eu tenho meu trabalho também vou fazendo meu horário vago né eu faço mais e à noite entendeu então tudo aqui é montado a mão manualmente testado eu vou testando tudo tô bem enjoado tá e uma material é tudo de primeira telinha tudo de primeira tudo novo fio de de aço nó tudo novinho tá eu gosto das coisas bem tudo novinho tudo aqui é novo a única coisa que não tá novo aqui é é a bobina de carro que eu não tenho como comprar uma bobina de carro nova né você tem que ir lá e pegar ou comprar uma usada desse tipo aqui não tem tá eu já procurei então é mesmo assim é ainda vai durar muito isso aqui dura perder de vista aquele esse aparelho aqui pode ficar ligado muito tempo tá eu tenho um ozônio que eu comprei que ele é de meia grama de ozônio por hora é muito pouquinho né faz uma barulhada uma hora ligada ele aquece igual um ferro de passar roupa não é bom tá não é bom é bom para você fazer assim a vou zonizar uma água aqui para me tomar aí tá bom legal vou zonizar aqui é meu cabelo liga lá numa touca de siliconizada bota no cabelo na cabeça legal vou zonizar aqui ferida aí eu boto um plástico né é siliconado coloco ali onde tá ferida eu zonizo a ferida com ele até dá tá mas para coisa grande zonizar carro automóvel é óleo né os olhos aí não é legal então olha o zonizar tá saindo bastante pode encomendar um desse aqui vai demorar um pouquinho tá eu vou levar em média aí de 15 a 20 dias tá para montar beleza então se você tiver sorte eu vou conseguir montar rápido se não eu tenho que testar bastante tá gente eu gosto de eu sou bem enjoado com as coisas tá sou bem enjoado negócio tem que estar 100% se não tiver 100% para mim não serve não tá então é isso esse é meu jeito de trabalhar e é tá aí né desse jeito feito aí tá falando novamente tá aí eu vou deixar o link do trigo plasmado da Edna esse trigo plasmado eu tenho certeza que é uma maravilha para saúde tudo que é plasma e trabalha com energia do plasma é bom tomar um cafézinho aqui o dia todo tomando café tomar café então é isso aí ó tá aqui minhas é minhas orgonite né eu gosto de fazer quando eu tô inspirado eu faço orgonite olha que lindeza olha tá aí do lado eu gosto gosto muito tá aí os cristais então é isso tá tá aí gerador de ozônio quem quiser é quem quiser encomendar tá eu vou deixar o link do telegram o whatsapp não deixe mas eu deixo do telegram pode mandar mensagem no telegram que eu respondo tá no mesmo dia tá não tem essa comigo não eu respondo no mesmo dia pode entrar perguntar faz um pixel é divide no cartão tira boleto tá eu trabalho com mercado pago tá eu uso muito mercado pago e agora tem o pix né que é rapidinho e é só encomendar que eu faço e mando para você tá bom aí tem a questão do frete a gente a gente resolve beleza então é isso tá aí o gerador de ozônio quem quiser faz o seu também tem eu tô ensinando aí no canal tá quem chegou nesse vídeo não conhece o canal entra se inscreve no canal deixa seu like aí se você gostou tá bom deixe seu comentário inteligente né é e é isso tá aí ó ó então gerador de ozônio tá prontinho bonitinho cabe em qualquer lugar aí ele perde a minha caneca dá uns 30 centímetros daqui até aqui uns 29 centímetros aqui vai dar uns 15 centímetros assim ó ele perde a minha caneca olha como é que ele é pequeno ele é bem pequeno aí ó olha o tamanho dele tá aí ó meu pra ver que ele é pequeno ó o meu controle da televisão aí ó bem pequeno né cabe em qualquer lugar tá qualquer lugarzinho ele cabe esse aqui com bombinha é legal deixar funcionando no chão que ele vibra né cada bombinha de oxigênio ele vibra muito então é isso aí tá prontinho né quem quiser monta o seu é a graus eu não tenho tempo é eu não tenho tempo de montar eu não consigo as peças o que for encomenda eu faço e mando para você cuidar da saúde aí o zonizar água óleo isso que é uma maravilha gente é o zonizar ambiente tá você pode ir em recomendar um desse aí ó a zoeira que ele faz tá aqui ó ó funcionando o máximo tá aí tem bombinha ó mesmo sem bombinha o interessante dele que ele sempre escolhe um lado para puxar mais o ar e outro lado para soltar mais o ozônio é interessantíssima natureza né então ele sempre escolhe um lado você vai perceber se você montar aí ou quando chegar o seu aí você vai perceber que ele sempre é escolhe um lado para puxar o oxigênio sem mesmo sem bombinha tá e outro lado para ele soltar ele sempre escolhe o norte e o sul energia né a gente tem aqui um polo aqui outro polo aqui é bivolt independente né mas quem manja de energia sabe é que na verdade na verdade na verdade não existe positivo nem negativo é porque ele muda de pó 60 vezes por segundo né a nossa energia aí essa do tesla aí que a gente usa até hoje inclusive o primeiro gerador de ozônio foi o tesla que fez tá tesla ozônia para quem não sabe é o cara né e tem gente que fala que morreu é só falta de conhecimento e é muita desinformação sobre o tesla né e o cara na verdade padronizou a energia que a gente usa né então se ele padronizou ele sabia como funcionava então ele podia montar qualquer tipo de equipamento que ele tava muito a frente do tempo né então tá aí então é isso ele sempre escolhe um lado para sair mais o ozônio é esse aqui eu esquecer mas é desse lado aqui sempre sai escolhe um lado ele vai escolher o lado aí para você vai perceber isso mas ele ozoniza do mesmo jeito que aquele outro mesmo sem bombinha é interessantíssimo você liga ele daqui a pouco você sente o cheiro do ozônio no ambiente né é muito legal é muito legal esse aqui já não precisa de colocar bombinha vai ser um sem reais mais barato e que aí eu faço mais rápido tá fazer um pouquinho mais rápido porque não precisa da bombinha de oxigênio da câmara de sílica aí tem que ser aquela tampinha aquela coisa toda não precisa fazer esse aqui é ideal para quem quer fazer o serviço de ozonização de ambiente e de automóvel né dá para dar para fazer uma grana tá gente pega um aparelhinho desse aqui você pode ozonizar o automóvel carro na casa da pessoa tá para fazer um delivery aí tá você tá precisando trabalhar tá precisando fazer uma grana extra pega esse aparelhinho aí ó um aparelhinho desse aqui você ozoniza automóvel e fica chique tá bom fica chique já tem um amigo meu que já tá tá querendo já para ozonizar automóvel vai criar um serviço a mais uma na na loja lá de mecânica dele então é isso aí olha só que beleza funciona legal vai fazer essa zoeirinha aí né vamos terminar de falar aqui do gerador de ozônio né tá aí bonitinho esse aqui eu depois eu vou fazer um vídeo vou deixar ele ligado para você ver eu já liguei ele deixei ele ligado várias horas e negou fogo não é e já também coloquei ele não no líquido na água também depois eu vou deixar ele colocar na água ali para você ver ele ozonizando tá então tá prontinho aí o dela agora é só pegar tá vai pegar comigo né é vou deixar o link na descrição todos os links aí meu contato do telegram se você não tem telegram instala que é de graça tá é o mais seguro da internet mil vezes mais seguro que o whatsapp tá é e contato entra em contato comigo tá bom você fala direto comigo vou deixar o link aí do do trigo plasmado da edna tá trigo plasmado dela e agora ela vai usar o ozônio lá também lá no na produção dela tá então vai ficar mil vezes melhor né gente e assim para quem não conhece o ozônio o ozônio já é usado nas empresas tá é alimentícia tá bom eles usam o ozônio porque é mais barato né porque é natural e ele é 100% eficaz para matar bactérias vírus essa coisa toda fungo então é não pode liberar um produto que vai fazer mal para as pessoas assim logo de cara né faz mal né tem muita coisa que faz mal mas não que faça mal que faça mal logo de cara é complicado até falar disso aqui mas é isso tá aí ó ozônio é o ambiente tá é limpa o ambiente mata tudo né a gente não pode falar né tem um um bichinho da seda aí que tá consumindo muita gente né e a gente pode nem ficar falando o nome mais não se fala se eu falar o nome aqui e do que que ele mata né é eles vão tirar vão jogar esse vídeo aqui lá no limbo é do do youtube e aí não vai aparecer para as pessoas que precisa saber dessa notícia tá mas mata tudo tá mata tudo você entendeu que eu falei né mata tudo mata tudo é é isso gente vou ficar por aqui tá é olha no canal aí monta o seu tô ensinando o pessoal montar tá tá esse aqui que eu tô pegando encomenda o pessoal que que é na pressa não tem tempo mesmo tá meu trabalho é outro tá mas eu gosto de fazer isso eu gosto de fazer o bem né eu gosto de fazer coisas que vai fazer o bem é isso tá mas tem um custo né então tem meu tempo e tem um custo tem um material é não é simples encontrar agora tá tudo complicado para encontrar as coisas para comprar ficou tudo mais caro é é isso aí tá isso aí que a gente tá vivendo mas tem a gente é brasileiro a gente não desiste nunca e tem jeito para tudo tem jeito tá então e é um novo você tá aí de bobeira que é um equipamento barato forte que vai ativar é atender você e você ainda vai fazer uma renda extra ainda poxa o zonizando automóvel uma ideia assim de ouro tá faz um delivery aí para você é higiene fazer higienização de automóvel entendeu faz um delivery você cobrar 99 reais você já faz você cobra menos também tem problema não cobra menos cobra 80 reais você pegou 10 por dia de 800 quem tá fazendo 800 reais por dia ninguém então é assim eu sou empreendedor sempre trabalhei o empreendedorismo tá e depois eu passei para o empreendedorismo online então não é difícil tá não é difícil difícil é a pessoa acreditar depois que ela acredita que ela pode ela pode tá tá um excelente investimento isso aqui esse investimento num dia você tira ele tá num dia o resto é lucro tá num dia um dia ou dois você tira esse investimento aqui não tira no cartão ainda vai pagando as suaves prestações aí você nem sente tá então é isso tá gente vou ficar por aqui fica com Deus se cuida tá se cuida faz o seu aí também tá e quiser um me chama vou ficar por aqui que o tempo já do vídeo tá acabando só tem 28 minutos 2750 senão vai me cortar aqui tem mais